Wesley vai passando por todo mundo, limpou o Felipe Melo, bateu, é golaço do Wesley. É golaço, é golaço. Mais um dele faz o segundo do Corinthians na Neokímica Arena. Ele passou pelo Marquinhos, passou pelo Gans, passou pelo Manuel, driblou o Felipe Melo e fez o gol. Esse gol e o Wesley agora, agora, é o melhor jogador da partida. Contra-ataque o Corinthians, a sorte é que é ruim, a sorte é que o time do Corinthians não é bom. Que passe que deu o Romero no pé do Manuel. O que foi isso, Léo? Romero, né? Romero, né, cara? A sorte é que tem o Romero do outro lado, que era ele, Wesley, contra o Manuel. Ele conseguiu dar um passe exatamente em cima do Manuel. E erra o Fluminense também do lado esquerdo. O Wesley foi pra dentro, partiu, tentou o drible, deixou o Manuel no chão, deixou o Felipe Melo no chão e fez um golaço. Ih, meu ruim. Que golaço do Wesley. Salve, galera! Separei aqui pra vocês as reações tricolores. O Corinthians atropelou o Fluminense. Fora o baile, né? Vamos lá, então. Separei aqui as reações da Flutv, do canal Raiz Tricolor e também do Gerson Canhotinha de Ouro, da Tupi Esportes. Eles ficaram pistola! Eles ficaram irritados pra caramba de ver a goleada que o Fluminense tomou. Se você veio aqui da risada do Fluminense, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Olha só como que foram as reações deles. Ah, e lembrando, hein? Links na descrição como créditos para os canais que aparecerão aqui no nosso vídeo. Vamos lá, se embora! Já entregou para o Martinelli, ele está jogando pelo lado esquerdo. Manuel encosta para o Marcelo, domina junto a linha lateral. Tenta ali o passe, devolve por dentro para o Lima, deixa curtinho. Martinelli, Cano, recebe. Lá atrás para ajudar o Cano, mas acabou sendo desarmado. Recuperou o Wesley, trouxe para dentro, clareou, bateu o Wesley para a direita e é gol! Gol do Corinthians, Wesley! Mais uma saída errada. Melhor chance do Corinthians tirando a bola na trave tinha sido numa saída errada. Mais uma vez, o Corinthians ganhou uma bola de presente no campo de ataque. O Wesley finalizou muito bem de fora da área e fez o primeiro gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que abre o placar, 39 minutos, 1 a 0 para o Corinthians, Claudinha. É, Kaiser, não era o que a gente queria, mas o Fluminense acabou errando ali na sua saída de bola e o Wesley, que é um jogador perigoso, era o que vinha mais dando trabalho ali para a defesa do Fluminense, acabou aproveitando ali essa bobeada do Fluminense e o que aconteceu? Viu que tinha o espaço e chutou para o fundo da rede ali para fazer Corinthians 1, 0 Fluminense. Detalho é o seguinte, o Cano errou na saída de bola, porém, alguém tem que gritar ladrão. A bola do chute do Wesley desviou no Martinelli. Bem de levinho ali, né? Bem de levinho, mas alguém tem que gritar ladrão. E o Cano perdeu a bola, o Wesley, um chute de fora da área, desviou no Martinelli, marca o primeiro gol do time Paulista e o primeiro gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, num erro de saída de bola do Germán Cano. Wesley, que é um garoto da base do Corinthians, faz o seu quinto gol no profissional, terceiro dessa temporada, e abre o placar aí para o time do Corinthians, que faz um gol, a gente estava falando, o jogo é perigoso, o Corinthians estava sendo perigoso e a expectativa é que agora a tensão suba ainda mais. E o Manuel recuperou essa bola e saiu jogando. Pelo lado esquerdo, com o Lima, entrega essa bola na frente para o John Arias, passa ali a linha que divide o gramado, fica com a bola do Arias, consegue fazer o passe aqui agora pelo lado direito, ficou curta. O Corinthians recupera, vem com o Wesley pelo lado esquerdo, chega próximo da área, clareou o Wesley, vai passando por todo mundo, limpou o Felipe Melo, bateu, é golaço do Wesley. É golaço, é golaço. Mais um dele, faz o segundo do Corinthians na Neoquímica Arena, e ele foi sozinho, passando por todo mundo, costurando o time do Fluminense, finalizou para o gol, dois para o Corinthians, zero para o Fluminense no primeiro tempo, aos quarenta e seis do primeiro tempo, é mais um gol do garoto, que se está difícil para o Corinthians fazer gol, vai resolvendo ele mesmo, né? Dois a zero, Claudinha. O Kaiser, a gente vinha falando que o Wesley era o jogador que estava levando o perigo, né? Toda bola longa tentava achar o Wesley ali, e no primeiro gol, a gente acabou dando uma bola ali, né? Meio boba, dessa vez também não conseguimos ali no combate ali, né? O Guga acabou perdendo essa bola, e o Wesley dominou e foi, passou por um, passou por dois, limpou todo mundo, teve o espaço para chutar, e fez um belo gol, né? E aí, Corinthians, dois Fluminenses, zero. Ganhou do Marquinhos, tirou do Manuel, tirou do Felipe Melo, chutou no cantinho, o Fábio tentou com o pé direito, não conseguiu fazer a defesa. O Marquinhos evitou de fazer a falta em cima do Wesley, porque já tem cartão amarelo. Isso aí você, nitidamente, quem pode ver que o Marquinhos... Você percebe pela movimentação dele de corpo. Exatamente, abriu os braços para não cometer a falta. Foi um gol parecido que aconteceu no ano de 2022, na semifinal da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Wellington não quis fazer a falta, porque já tinha cartão. E dessa vez foi o Marquinhos. Poderia fazer uma falta, não aquela falta desclassificante. Parava a jogada, para que o Ed não prosseguisse a jogada, e automaticamente fez um belo gol. Fez um delivery sensacional em cima do Felipe Melo, e marcou o segundo gol do Corinthians. Era aquilo que eu não queria. Tomar o segundo gol, antes de terminar o primeiro tempo. Era segurar, tentar segurar a onda, para voltar para o segundo tempo, para conseguir o empate, o Fernando Diniz organizar a casa, e quem sabe conseguir o empate. Agora, ficou mais difícil. Cobrança de falta para dentro da área. Olha o toque de cabeça do... Cacá é gol do Corinthians. Voltou aí, ó, para o segundo tempo. Que beleza. Gol do Corinthians. Cacá! Apareceu completamente livre. E com um minuto e meio do segundo tempo, ele faz o terceiro do Corinthians. todo aquele papo do intervalo, acaba indo para o espaço agora, né? Ele ganha, aparece livre. Ele estava na posição de impedimento, logo antes da cobrança, volta, sai da posição de impedimento, e aí ganha da marcação. Aparece sozinho, cabeceia no contrapé do Fábio. 3x0, Claudinha. É, não tem nem o que falar, né? Subiu sozinho ali, não teve nada que impedisse ali a subida do Cacá para fazer esse gol, e é o que você falou, Kaiser. Aí é aquele banho de água fria, né? Que a gente falava que o que o Fluminense precisava para esse segundo tempo? Uma mudança de postura para tentar ali um gol, tentar empatar, e aí já no primeiro minuto, na primeira tentativa do Corinthians, né? Depois de uma falta, vem o gol, aí fica mais complicado a vida do Fluminense. Mas olha, o lance está em revisão no VAR. É, mas parece legal ali o lance. É, também, eu tive a mesma percepção de você, de que ele estava um pouquinho adiantado, mas depois voltou, e aí com isso, na hora do gol, mas vamos ver ali, né? Já mostraram ali não impedimento, né? Já mostraram ali não impedimento. O gol é legal, estão analisando ali, não sei se agora, se alguma possível ação faltosa no lance, mas acho que não teve nada, acho que o gol foi absolutamente legal. Gol normal. E é isso, né? Gol normal. Dois detalhes, Kaiser. Mais um gol de bola parado que o Fluminense sofre. Um gol de bola aérea. E o Fernando Diniz foi para o risco, né? Ele foi para o risco colocando o Marquinhos na lateral direita, e já tem cartão amarelo. Esse é o detalhe. Se o Corinthians, por exemplo, forçar o jogo em cima do Marquinhos, e o Marquinhos tiver que fazer uma falta e receber o cartão, não vai ter como segurar. Então, nesse momento, é aquela coisa. Tentar fazer o primeiro gol para diminuir o vexame? Pode ser, mas eu não estou vendo essa possibilidade, sinceramente. Eu acho improvável que o Fluminense consiga uma reação nesse jogo diante do Corinthians. Também acho. É porque nesse momento, né, Gersinho, o terceiro gol, logo no primeiro minuto da partida, dá mais confiança ao time do Corinthians. Desestrutura totalmente que o técnico Fernando Diniz tentou montar no intervalo. Desestruturou. O gol do cruzamento, o Fábio agora segura uma bola e já dá aquela chamada de atenção ali, tentando injetar ânimo no time, mas que com esse gol, realmente, no início do segundo tempo, dificulta muito a situação. Então, o que que acontece? O time do Corinthians pressiona a saída de bola, e o time do Fluminense não sabe sair daí. Olha aí. Meu Deus, canhão atucando, perdeu mais uma vez. O Corinthians de fora, daria um balaço no cantinho, é brabo! O time do Corinthians, Wesley, de direita, roubou a bola do Hermann Cano, limpou pra caneta direita e joga no cantinho, no cantinho direito do Fábio. Aos 39 e 39 minutos do primeiro tempo, placar aberto em Itaquera, São Paulo. O brabo tem nome! Nessa saída de bola, nessa toqueira do Diniz, tava na cara que uma hora ia dar ruim. O brabo tem nome, Wesley, camisa! Número 36 e no placado, a Tupi! Um pro Corigão! Gero pro Fusão! Tupi é gol no futebol! Pegou no futebol, Wellington Campos, o canhotinho avisou. Nós estamos falando isso há três dias, em 40 minutos de jogo. Nós não falamos em outra coisa. Agora, culpado não é o cano que está ali na intermediária, na cabeça de área do time do Pluminense. Culpado é quem o deixa fazer isso. Porque isso deve estar no treino. Se faz no treino, faz no jogo. É perguntar, o Wellington perguntou. E eu vou perguntar, o que que o cano está fazendo na cabeça de área do Pluminense? Fala pra mim. Eu, por exemplo, não sei. E se estou no meio do campo, vou falar com ele aqui. Quem mandou você ficar aqui? E, Fiel! Você entendeu essa, canhotinha? Não, eu não entendi. Porque ele tinha que continuar correndo. Porque o Manuel estava com ele e com o outro que vai entrando aqui, sem cobertura e sem marcação. Então ele tinha que levar mais a bola. E olha o Fluminense de novo totalmente exposto. Vem o Corinthians, o Wesley triplou, todo mundo triplou. Felipe Melo pintou com o histórico. O Wesley é brabo, golau! O Corinthians! Gol! O do Timão é do Corinthians! Um golaço, aço, aço! De placa! De placa! Wesley driblou todo mundo! Driblou Felipe Melo, Manuel driblou, Fernando Diniz driblou todo mundo! Driblou a taça da Libertadores e jogou no cantinho do Fábio! Placa que vai se dilatando, o Corinthians abre dois de frente, agora 48, primeiro tempo! O brabo tem nome no placar da Tupi, o Wesley! Corinthians dois, os dois dele, vai destruindo o jogo! A fusão não se faz! Ele passou pelo Marquinhos, passou pelo Marquinhos, passou pelo Manoel, driblou Felipe Melo e fez o gol! O Corinthians pode aí perder de 50 a 0! O Fluminense pode fazer 50 gols! Mas, esse gol e o Wesley, agora, agora, é o melhor jogador da partida! É o meu craque do jogo! Agora, com a facilidade, na saída de bola extraordinária do Fluminense! Tô gostando! É? Tá gostando, né? Tô aprendendo! Tô aprendendo! Quinto desempenho! Isso! Isso! Alô! Ah, entendi! Então, vamos ver aqui o terceiro gol! Vamos lá! Tudo bem! Felipe Andrade Douglas! Costa, o Canhota vai analisar as mexidas do Fernando Diniz! Vamos ver esse ataque do Corinthians! Cruzamento na boca do gol! Cacá é brabo! Corinthians! Gol! O do Timão é do Corinthians de novo! Um minuto e meio do segundo tempo! Um minutinho do segundo tempo! O brabo tem nome! Cacá! Cruzamento do garro! No segundo palco, o zagueiro da camisa 25 tocou! Para baixo, na bochecha da rede! Aumentando a vantagem corintiana, 3x0 é goleada! E no placar da Tupi! Um, dois, três para o Coringão! Zero para o Flusão! Que péssima notícia para o Flusão! Gol do Cacá de cabeça, o terceiro do Corinthians! Um minuto de jogo! Todo mundo dormindo! Não chamaram! Os caras não chamaram! Estamos dormindo no vestiário e entrar dormindo, né? Um minuto, cruzamento, o cara subiu sozinho, meteu o gol! Vamos saber agora o que vai arranjar esse treinador! E vem Corinthians de novo! O cruzamento do mosquito, amigo! Martinelli domina, deixa de lado! Olha o Gervancano, né? Só que você gosta! Foi desarmado o Gervancano! Nosso volante, nosso volante! Foi desarmado, ficou no chão! O Wesley ajeitou para o meio e bateu para o gol do Corinthians! Nada mais óbvio de acontecer do que isso! Se o segundo gol do Colo Colo não saiu quando a gente falava 200 vezes do problema, sai agora o gol do Corinthians, 200 vezes o mesmo problema! Gervancano desarmado na entrada da área, o Wesley bate de fora da área, 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense e Vitor Leassá! Olha, é desesperador o que a gente está vendo aqui hoje! A gente... e o que impressiona é que parece que só a gente vê! Parece que só o torcedor vê! Ah tá, isso aí sim! O óbvio, uma coisa óbvia, o volante de Gervancano, ele joga no volante, o Cano não é centroavante aqui hoje! Não me fale que ele é centroavante, porque ele não é! O Cano é volante hoje! O volante de Gervancano, sai mais uma vez jogando, já tinha errado umas duas bolas, aí o Cano de novo dando saída de bola com o Fluminense, perde a bola no meio de campo, aí depois eu falo, não, não é assim! Não dá para colocar a culpa no jogador só! Não é colocar a culpa no Cano! Aqui ninguém está colocando culpa no Cano! Só que ele é um volante, hoje ele é volante, o Cano não é volante, o Cano é centroavante do time! O Fluminense perde a bola e está completamente desorganizado, é uma bagunça o Fluminense hoje! É uma bagunça tática! É uma desgraça tática o Fluminense hoje, essa que é a realidade! Se o Fluminense fosse um pouquinho melhor, já poderia ter feito até mais! É porque é um time limitado demais! Se o Serro quinta-feira quisesse jogar, talvez toda aquela ideia que eu falei de uma estratégia boa se ruísse! Talvez a estratégia só funcionou porque o que é... É questão de um gol, o gol saiu! Exato, exato, exato! E aí não é analisar o resultado, é analisar o que está acontecendo em campo! Aqui ninguém está analisando o resultado, a gente está vendo o jogo, o jogo é para isso aí mesmo! O time fica, toca a bola para lá e para cá, para lá e para cá, não proguido de em campo, não tem contra-ataque! A bola longa quando vai, é lá a bola longa! A bola longa agora é do Martinelli, lançada pelo lado direito, era para o Marquinhos, foi direto para a linha lateral! O Fluminense, quando o dinizismo não dá certo, e todo mundo sabe que quando eu falo dinizismo, o que eu estou falando? Quando essa série de bola não dá certo, o Fluminense é cego! O Fluminense fica cego, ele não tem alternativa! Hoje é um time cego em campo! Lima, mais atrás com o John Aras, toca um pouquinho mais atrás também com o Ganso, erra o passe, o Ganso! E está sozinho para o contra-ataque, o Corinthians, a sorte é que é ruim! A sorte é que o time do Corinthians não é bom, que passe que deu o Romero no pé do Manuel! O que foi isso, Léo? É o Romero, né? É o Romero, né, cara? A sorte é que tem o Romero do outro lado, que era ele, Wesley contra o Manuel, ele conseguiu dar um passe exatamente em cima do Manuel! E erra o Fluminense também do lado esquerdo, o Wesley foi para dentro, partiu, tentou o drible, deixou o Manuel no chão, deixou o Felipe Melo no chão e fez um golaço! Ih, meu rei! Que golaço do Wesley, com os dois zagueiros do Fluminense no chão! Que golaço do Wesley, gol do Corinthians, dois para a equipe paulista, zero para o Fluminense, que tal qual os seus dois zagueiros, sai humilhado desse primeiro tempo, o Vitor Lessa! Sem palavras, né? Primeiro, parabenizar o Wesley, porque mérito do cara, primeiro... O meu comentário envelheceu mal, né? É. Primeiro, 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 parabenizar o Wesley, que fez um golaço, um golaço aqui na Nelquímica Arena. Agora, olhando para o lado do Fluminense, é um gol, assim, humilhante, é um gol humilhante que leva o Fluminense aqui na Nelquímica Arena. A forma como ele passou, a facilidade como ele passou, por três jogadores no meio da dupla de zaga, ainda deu um corte que eu não vi nem quem levou aquele corte, ainda deve estar procurando a bola até agora. Não sei se for o Manuel, o primeiro o Manuel e o segundo o Felipe Mello. Pois é, é assim... Bom, não dá para dizer que é injusto... Não dá nem para começar a frase com bom hoje, Lessa. É. Até esse tipo de falar não dá bem, nem como expressão dá para usar bom hoje. É uma tragédia a atuação do Fluminense com o primeiro tempo. Na frente, no meio, atrás... O gravado está ruim, né? Parece que é o time de pelada. Sinceramente, parece um time de pelada. É triste, viu? Parece não, Lessa. O time de pelada joga... Tem um pouquinho mais, acho que a gente está ofendendo a pelada. Sinceramente, o Fluminense hoje é um arremedo. Não tem criação de jogada, não tem um item que o Fluminense está ganhando o Corinthians. Não tem nenhum item, nenhum, nenhum item. Você vai falar de disposição, você vai falar de categoria, de qualidade, você vai falar de... Não tem um item que você vai encerrar o primeiro tempo. Agora a gente está chegando aqui já nos acréscimos, já estamos com 48. Está acabado o primeiro tempo, agora vai encerrar já já. Tem um item que a gente ganhou. Felipe Mello lança a bola na ponta direita. Ah, tem aqui o terceiro gol, vamos lá. Uma coisa no jogo. Tirou os dois com amarelo, né? Exato. Falta para o Corinthians, bola batida para dentro da grande área, a cabeçada e o gol. Gol do Corinthians. Sozinho dentro da grande área. Subiu para tocar de cabeça um dos zagueiros do Corinthians, me parece o Félix Torres. Com 40, 50, 1 minuto. 1 minuto de segundo tempo, 3x0 para o Corinthians. Sozinho dentro da grande área. É quase o combo, né? É o erro na saída de bola. É o drible desconcertante nos dois zagueiros lentos. E é a bola aérea. É o combo 3x0 para a equipe do Corinthians. Bom, um cenário que já era horroroso, pior ainda mais que esse gol do Kaká. É o combo quase que perfeito. Um time que não consegue sair jogando, um time que não consegue agredir o adversário. E com, logo no primeiro minuto do segundo tempo, leva um gol de cabeça. Kaká. Kaká, o zagueiro Kaká fez o gol. Subiu por trás da defesa do Fluminense. Completamente livre de marcação. Um gol até óbvio, né? Um gol que a gente espera. É o gol de todo jogo. É o gol, é. Um gol de todo jogo. É complicado a situação. Complicada a situação do Fluminense aqui. Praticamente fica inviável sonhar com vitória. Não tem impedimento. Não tem impedimento. Kaká vai e não tem ninguém marcando. Não tem ninguém marcando. É, o que pode até ter dado impedimento ali é porque um dos jogadores ali do Corinthians, o Félix Torres, o outro zagueiro que sobe junto com ele, pode ser que ele estivesse um pouquinho à frente e ele participa da jogada. E aí o gol pode ser anulado por essa questão. Tá sendo checado, mas tá validado o gol. 3 para a equipe do Corinthians, 0 para o Fluminense. E a humilhação já é muito maior do que foi. Olha o Martinho. E aí galera, o que vocês acharam das reações? Você gostou? Você curtiu? Você riu da cara dos Fluminenses, dos tricolores? Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho